Essa aqui é a albina. Como é que eu sei que é albina, essa serpente? É só olhar o olho. O olho vermelho significa albinismo. Ah, uma coral verdadeira. Foi mal o que... Nossa, cara, tá... Foi mal. Você não sabe nem brincar, cara. Não, é que eu não esperava. Hoje é dia na casa dos bichos da gente colocar as nossas milk snakes e as nossas king snakes no lugar adequado. Então já deixa um like. Deixa um like pra nós. Duvido que você faça isso. E verifica se você tá inscrito no nosso canal. Dê um like pra esse bicho maravilhoso, cara. E eu te explico no caminho. Milk snake e king snake. São todas king snakes. Só que aí separaram as milk... Por quê? Lampropeltis triangulum e lampropeltis guetula. É isso, basicamente. Hoje estamos colocando nossos colobrídeos centro-americanos e norte-americanos nos seus devidos lugares. Nossa, eu tô... Esqueci de colocar o chapéu. Já apareceu. Já foi? Vou buscar o chapéu, é possível. Não, não, não. Deixa. Não, não, não. Eu não. Eu vou encarar isso até o fim. Não importa. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre essas serpentes exóticas que a gente já mostrou algumas delas aqui. Essa é uma milk snake. Ofiófaga, tá? Ela gosta de comer serpentes. Além de roedores. Aqui ela come roedores. Serpente ela não come não, cara. E é um bicho que vai crescer mais ainda. E é um bicho muito legal e muito colorido e muito lindo demais, cara. São as correspondentes das nossas falsas corais. Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade no Brasil de criar falsas corais e também ter esses bichos aqui, enfim, como pets. E nós temos também as kingsnakes. Essa é uma milk snake e agora uma kingsnake. Essa é uma california kingsnake. Bicho top também. Vai crescer bastante. Bicho pode viver em boas condições até 20 anos com você, cara. Olha só que linda. São lindas demais, cara. Ofiófaga também. O que significa ofiófaga? Ela come serpentes. Ela vai comer outros... É como se fosse a nossa mussurana, mais ou menos. Só que a nossa mussurana... A gente tem mais de uma espécie que a gente chama de mussurana, que são aquelas serpentes ofiófagas. Algumas estão totalmente pretas. Algumas pretas com o ventre branco. Essas aqui são extremamente coloridas e lindas e maravilhosas. Ok. Nós vamos arrumar a casinha delas. Tio, o que você está olhando aí? Só pra ver aqui. Só pra ver? Tá. A gente falou que ia arrumar esses caras aqui, não é isso? Não. Então aqui. Então vamos colocar aqui. Milk King. Tudo planejado. Pote de água. Eu acho esses potes um pouco grandes, talvez. Não sei. Eu acho que não. É um bicho que gosta de umidade, 60% de umidade. Acho que esse potes tá bom, viu? Tá bom? Tá. Tem um aqui. Tá. Aquele esquece. Tem um aqui. Tem quantos aí, tio? Tem três. Três? Quatro? Não, e mais esse... Ah, tá. Ah, você comprou um número de potes bons, cara. É. Ah, e tem mais aqui. Esses potes aqui estão sobrando, não estão? Não, não é não sobrando, né? Não, não é não sobrando. Não, olha aí. Sobrar é uma palavra forte. Substrato. Eu acho que a gente tem que colocar aqui um substrato de madeira. Isso aqui, olha. Aspen. Vamos colocar aspen. É um bicho... Esses bichos ocorrem na América Central, México, América do Norte. Tem até... É que tem diversas espécies. Até Canadá ocorrem essas lampropeltes. Tem suficiente aí? Não, tem um pouquinho aqui e deve ter outro lá embaixo, né? Tem, 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 tem. Eu trouxe, trouxe mais. É... Dois ou um. Não, pra... Dois ou um pra onde? Não, não. Pra buscar lá. Na fila? Não, pra buscar. Se não for, eu não volto. Dois ou um pra quem vai buscar o outro saco de aspen. Quem sair vai buscar. Quem sair vai buscar. Dois ou um. Nossa, eu tô... Não, eu vou. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Onde tá? Não, eu vou. Não, não, não. Na boa eu vou, eu vou. Não, eu perdi, eu vou. Onde é? Tá lá na frente? Tá, cadê? Não, eu vou buscar, vou buscar. Não. O que você acha? Quem é? É da Quintia. A Quintia é que importa esse produto. Creepy Flake. Mas você encontra aquele saquinho de um quilo, 800 gramas aqui, porque tem um mais grosso, um mais fino, enfim. Mas você encontra o menor nas lojas, se você tem nas pet shops. É que eu compro a granel, porque... Dá pra entender, né, tio? Tem muito bicho aqui em casa. Ô, esse é outro, hein? Esse é o mais fininho. Ah, papai. Porque você tem esse, que é o flakes mais grosso, e você tem esse, que é o flakes mais fino. Olha isso aqui, ó. Pra economizar espaço, vamos colocar duas dessas aqui, as kingsnakes, vamos colocar juntas. O que você acha? Acho péssimo. Por quê? Porque elas vão se comer amanhã, eu vou vir e vai ter uma só. Viu? O menino sabe das coisas. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a fêmea com o macho. Acho que vai dar no mesmo ainda. Pensa que os criadores... A reprodução desse bicho... Como é que funciona? Gente, não tem jeito. Pra você reproduzir, você precisa de uma fêmea e de um macho. Não tem jeito. Eu sei que tem muita gente que fala assim, nós não precisamos dos homens, não sei o quê, dos machos, mas pra reproduzir, precisa macho. Precisa sêmen. Não tem jeito. Um sêmen que encontra um óvulo e gera a vida. E é assim que acontece com esses bichos. Esses bichos podem viver 10 a 20 anos na sua casa. São ovíparos, tá? E não tem jeito. Agora eu penso, o cara que é criador comercial, que quando coloca esses bichos um com o outro, tem que ficar de olho. Tem que ver a hora certa, a data certa... Não, tudo perfeito. Porque o bicho precisa estar soltando... A fêmea precisa estar receptiva e o macho precisa sentir. Aí cruzou, você para. Deve ser igual os peixes, né? Tipo o beta. Coloca um potinho e aí você vê como é que ele fica. Soltou! Valendo! Aí pegou, você para. Isso é conhecimento. Isso é a importância de criadores comerciais. Porque eles têm que reproduzir. Se eles não reproduzirem, não tem sentido a operação deles. E eles são os caras que têm o conhecimento da coisa. Da reprodução. Essa é a importância do criador comercial. Eu volto a falar sempre. Zoológicos podem reproduzir, mas não têm obrigação. Criadores conservacionistas podem reproduzir, são estimulados a isso, mas não têm obrigação. Um criador comercial, ele tem a obrigação de reproduzir. Se ele não reproduzir, nada não vai... Não vive. Não paga as contas dele, cara. Então, aonde está o conhecimento da reprodução? No criador comercial. É lá que está o conhecimento. Vamos nessa? Essa aqui é albina. Como é que eu sei que é albina, essa serpente? É só olhar o olho. O olho vermelho significa albinismo. Bebecinha, linda, maravilhosa. Que bicho maravilhoso, cara. Que bicho top. Ok. Vamos colocar as duas guetos lá embaixo. Olha que bicho top, cara. Sabe que eu estava nos Estados Unidos uma vez? Eu estava, levei as crianças para... Não é a Disney. Levei para... Isso é bom. Livra tudo o que tem aí. Eu quero duas caixas grandes, então, para colocar esses bichos, a gente vai... Tem outra aqui, ó. E aí, eu encontrei um bicho... Parei o Motorhome, não é na Disney. Como chama aquele que nós somos lá, o... Não sei, não é? É, não importa. E aí, parei o Motorhome, desci e achei uma serpente como essa. Uma Milk do lado do Motorhome, cara. Olha que doido isso, cara. São bichos muito comuns. Ok. Então, nós vamos soltar só um aqui, é isso? Só. A gente não usa mais... Não usem serragem. Serragem é o pior substrato que pode existir para qualquer bicho, cara. O pó da serragem, ele é horrível, cara. Para qualquer bicho... Porque a serragem a gente tem que trocar no mínimo de dois a três dias, porque ela morta muito fácil. Olha que lindo! Parece uma falsa coral, parece uma coral, cara. Enfim, olha que bicho maravilhoso. Essa é também uma Milk Snake. Propeltis triangulum. Olha que top! Top demais! Tio, essa aqui vai aqui e essa outra Califórnia Kingsnake. Um beijinho de leve. É ainda ficar aqui, porque aqui está mais sob controle, em vez de num recinto maior. Fica aqui por enquanto, para a gente ter controle da situação. Fechou? Deixa um like, se inscreve no nosso canal. Por favor, ajude a gente a chegar a um milhão. Duvido que você consiga fazer a gente chegar a um milhão de inscritos nesse canal. Só para ganhar essa placa, cara, e chamar o Aruan. Para quê? Partilando. Valeu, até a próxima. Tamo junto.